Mas é claro que a nossa atividade envolve um bocadinho mais do que só saltar, não é? É preciso um sítio para guardar os equipamentos, dobrar os paraquedas e para isso é necessário um bom hangar, umas boas instalações e é isso mesmo que nós temos aqui atrás de mim. Legenda Adriana Zanotto